Olá para todos! O que constitui um casamento quando ele é formalizado ou oficializado? Embora a Bíblia não nos dê uma resposta clara, mas analisando podemos chegar a uma conclusão. Alguns acham que é durante a cerimônia na igreja. Outros acham que é quando o casal tem a primeira relação sexual. Outros acham que é quando um casal passa a morar juntos. E outros acham que é quando o casamento é feito no cartório. Então vamos fazer uma pequena análise dessas citações. A mais convincente é o casamento no cartório. Aqui no Brasil, um casamento só é oficializado em cartório. Esta é a prova que a pessoa é casada. Aqui no Brasil, para provar que é casado, primeiro tem que ser oficializado em cartório. Em Romanos capítulo 13 diz que devemos ser submissos às autoridades. Todos os países podem não ter a mesma lei. Mas podemos ver que nos tempos bíblicos tinham as suas formas de oficializarem um casamento. Vamos ver quando Rebeca se casou com Isaac. Ela declarou diante de várias pessoas acerca da sua decisão. Então, só depois disso eles a abençoaram. Gênesis 24, 58 a 60. E chamaram Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Então despediram sua mãe e sua ama e seu servo, melhor, e o servo de Abraão e seus varões. Vejam, no plural tinha muitas pessoas. Tinha sua mãe, sua ama, os servos de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca. Então nota que no verso 59, deixa claro que tinham várias pessoas no local. Foi feita uma confissão diante de várias testemunhas. Quando Boás se casou com Ruth, ali estavam os anciões e algumas pessoas como testemunhas. Ruth capítulo 4, versículo 10 e 11. No verso 11 diz, e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. Da mesma forma que o divórcio, nos tempos bíblicos, era dada uma carta como prova, era dada uma carta como prova que a pessoa estava se divorciando. Mateus 19, versículo 7. Deuteronômio 24, versículo 1 em diante, explica bem. Quem não conhece pode ler. Então, baseando nisso, podemos acreditar que o casamento também era dado a alguma carta que comprovasse. Se para se divorciar, eles davam uma carta para provar que tinha se divorciado. Então, para o casamento, devemos acreditar que também devia dar algum papel para provar. A cerimônia na igreja não oficializa um casamento. A frase do pastor e do padre, eu vos declaro marido e mulher, não oficializa o casamento. Note que no casamento de Rebeca com Isaac, primeiro formalizaram o casamento com várias testemunhas, de acordo com a tradição daquele lugar. E depois foram abençoados. Se a pessoa se casar somente no cartório, estará casada da mesma forma. Pois isso foi feito na presença de um juiz e das testemunhas. Se porventura o casamento for feito somente na igreja, não estarão casados. E viver com alguém não é considerado casamento. E ainda estão cometendo o pecado de fornicação. Achar que o casamento é formalizado na relação sexual, como alguns podem pensar, isso também é pecado de fornicação. Se a relação sexual entre solteiros fosse considerado casamento, a Bíblia não consideraria essa prática pecado. Primeiro Coríntios 7, versículo 2. Por causa da prostituição, cada um tem sua própria mulher e seu próprio marido. Prostituição aqui no original, no grego, porneio. Relação sexual fora do casamento, inclui adultério, fornicação e todo tipo de pecado sexual. Então, mais uma vez, fica claro que é necessário formalizar o casamento para depois ter relação sexual. Obrigado, então. Se gostou, clique em curtir. Um estudo curto, mas é útil para muitos. Ou para a maioria, que sempre tem uma coisa ou outra que algum acaba não gostando. Mas a maioria gosta. Muito obrigado. Então, muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL